Olá, sou a Isa e hoje eu trouxe uma dica de artesanato reciclado para decoração de casa e até de festas. É essa casinha feita com palitos de picolé, papelão e plantinhas artificiais. Você pode utilizar ela tanto em cima de algum móvel como em pendurado no teto para decorar varandas, salas. Vamos estimular cada vez mais a preservação do meio ambiente com artes graciosas assim como essa e materiais que iriam para o lixo. E para incentivar cada vez mais o canal, se inscrevam, deixem o comentário de vocês, cliquem no joinha para eu saber se vocês estão gostando e querem que eu continue fazendo vídeos assim. Super simples de fazer. Vamos acompanhar o passo a passo? Vocês vão precisar de palitos de picolé, tiras de papelão, eu tirei de uma caixa de cereal, uma largura mais ou menos de 2 centímetros. Coloca duas tiras de papelão, uma do lado da outra e cola 6 palitos. Para cada lateral da casa, são esses 6 palitos e essas duas tiras. Numa distância mais ou menos, os palitos de 2 centímetros. Eu tinha colocado do lado errado, preferi a parte estampada para dentro. A montagem é mais ou menos assim, duas dentro, duas fora. Lembrando de dobrar as pontas que sobraram, que é onde vai ser colado. Faz um teste para ver como vai ficar. Junta as pontas, cola, coloca nos 2 palitos e nas pontas que sobraram. Eu utilizei uma cola resistente para artesanato. Se quiser, pode utilizar cola quente ou qualquer outra cola. Vai ajustando, colando. No início fica assim, meio desajeitado, mas no final fica bem firme. Faz um triângulo com 2 palitos de picolé para uma ponta do telhadinho e espera secar. Faz isso dos dois lados, nas duas extremidades. Com o palito de churrasco, liga esses dois triângulos por baixo, que é onde vai servir para empendurar a linha, para colocar no teto. Vira a casinha de cabeça para baixo, para colocar o palito e espera secar. Como é uma cola resistente, pegue um pedaço de papelão com 5 centímetros de largura e o comprimento da distância da casinha, que será a base onde vai ficar os palitos, que formará o telhado. Cola um do lado do outro, dos dois lados. E deixa secar. Com um papelão de 23 centímetros por 23, utiliza para ser a base da casa. E vai utilizando essa cola para artesanato. Espera secar. Depois de seco, é só pintar com tinta para artesanato ou tinta acrílica. Eu pintei com a cor branca. Dei três mãos de mãos para poder ficar bem branquinha. Repare como ela já está mais firme. Depois da cola, depois da tinta. O telhado fica bem durinho. Pode dobrar. É bom que você tira e coloca quando quiser trocar as plantas. Se você for pendurar no teto, faz um furo no meio do telhado. E com a linha, barbante, cordão, amarra na parte do palito. Dá um nó. Corta o tamanho da linha desejado. Depender da altura que você queira. E passa a ponta por dentro do telhado. Para preencher a casinha com a planta, eu utilizei uns musgozinhos, umas graminhas artificiais. Essas servem para decorar vasos. Passei cola na extremidade, somente na extremidade. Colei as graminhas. As plantinhas não precisam colar. É só ir encaixando nas graminhas que elas ficam bem firmes. Vai ajeitando, coloca de dentro para fora, que elas ficam firmes. E vai ajeitando, Agora, Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!